Olá pessoal, bom dia! É com muita satisfação em que estou aqui e para mais um vídeo dividir aí com vocês algumas ideias e para poder vocês quando forem construir um curral, fazer um curral na propriedade de vocês, vocês terem várias opções, porque eu tenho um curral na minha propriedade e infelizmente se eu tivesse visitado mais propriedades, mais alguns lugares para poder ter uma ideia melhor com certeza o meu curral seria muito mais prático do que o que ele é hoje já me ajuda muito, porém, quanto mais você pensar, quanto mais você melhorar no seu projeto com certeza você vai utilizar melhor os espaços e também fazer com que esse curral seja prático e fácil de você mexer no seu gado, tá certo? Mas antes, quero agradecer a Deus porque o projeto é esse temos que em tudo dar graças a Deus, então obrigado Senhor por tua graça, por tua misericórdia e bondade assim eu louvo a ti, por mim que estou aqui ó Deus e te agradeço pela saúde que tem me dado mas também por cada uma das pessoas que assistem esses vídeos e que fazem parte desse canal louvado seja o teu nome, ó Senhor também quero dizer para você se inscrever no canal, aí do ladinho aí tem inscrever-se clica lá, logo após, clica no sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo deixe um joinha se você gostou do conteúdo e também nos comentários, as dúvidas, sugestões que nós estaremos aí interagindo. Também temos Instagram, vai lá, é Fazenda G3 todo dia nós estamos fazendo alguma coisa, não é Fazenda não menino, mas todo dia nós estamos na agilidade então vem com nós, vamos ver aqui esse curral, estou fazendo uma visita aqui no curral do seu Hernani Constril tá certo? E ele permitiu, né? Falei com a pessoa do Ricardo também, é uma pessoa muito especial, inclusive um abraço para ele e aí eu estou aqui nesse curral, um curral antigo, bem antigo mesmo, velho e eu quero mostrar para vocês que quando a gente faz uma coisa bem feita, uma estrutura bem feita, isso dura muito tempo então esse também é um dos pontos em que quero chamar atenção, tá certo? aqui não é pela beleza do curral, porque inclusive quando eu falei com o Ricardo, com o seu Hernani pessoal, vamos aqui pelos espaços, né? como esse curral é um curral antigo, né? E a gente já falou ele era feito no formato todo quadrado, ó tá vendo, ó? Todo quadrado aí, o que o pessoal está fazendo hoje? Inclusive, lá no outro curral que ele está fazendo tá, esse aqui é um curral bem antigo mesmo, né? a porteira aí de certa forma está quebrando, isso aqui com certeza logo logo ele vai reformar mas o que o pessoal está fazendo? E ele também fez lá esses cantos que são quadrados, como está aqui faz ele arredondado ao invés daquele palanque estar ali ele vem na reta desse e daqui, ó desses dois aqui, ó, daquele e desse para poder ficar um formato redondo porque o gado não se imprensa no quadrado você que tem gado aí na sua propriedade você sabe disso, o gado se acumula tudo no canto e se tiver um bezerro pequeno às vezes você pode até perder lá na minha propriedade um gado pisou por cima de uma bezerrinha e quebrou a perna então, se você tiver esse cuidado com certeza você vai evitar essas perdas, né? então, todo cuidado é necessário aí, aqui, a gente vê a questão do ovo de uma forma muito boa eu vejo esse espaço aqui como o grande de colocar o gado e esse daí já é a entrada do ovo aqui tem duas porteiras que dá para apartar também olha só que legal dá para ficar ali em cima, né? fazendo esse jogo aí com o gado bota para um canto, bota para o outro aqueles dois pau ali em cima é para isso e essa porteira aqui para passar o gado em uma quantidade maior, né? vamos abrir aqui e vamos entrar ali pelo ovo passar pelo brete para poder a gente ver a questão da balança e também do tronco de contenção que tem ali, tá certo? então, aqui, ó isso daí já serve como um apartador de gado se o gado estiver aqui dentro desse piquete se você quiser apartar é só alguém tocar de lá para cá uma pessoa fica ali em cima e aí, pegado nesses alongador aí abre para cá o boi passa para lá fechou abriu para cá o boi ou o bezerro passa para lá gostei muito disso aqui muito interessante você pode falar não, mas é um curral de um curral grande mas mesmo que você faça um pequeno se você fizer adaptações nesse sentido com certeza isso vai ter utilidade e vai lhe ajudar muito porque quando a gente faz bem feito a gente só faz uma vez então, bora ali para outros detalhes ali já é a entrada do ovo uma coisa também que é interessante eu estou observando aqui é que os espaços eles estão sendo diminuídos um maior para colocar o gado ali e aqui vai diminuindo diminuindo porque se o espaço for grande para poder o gado entrar no ovo não vai entrar quanto mais porteira você tiver uma ali aqui a outra para entrar no ovo aqui também se quiser descer o gado para ali então quanto mais porteiras você tiver melhor vai ser o acesso que você vai ter com esse gado o manejo para você jogar para um lado e para o outro então está aí o ovo está aí e aí vamos entrar por ele percorrer ele para poder a gente chegar lá na questão da balança que eu achei muito interessante quando eu vim aqui então pessoal mesmo sendo um curral que faz muito tempo que ele fez mas quando eu falo aí nos meus vídeos que a gente tem que estar procurando aprimorar o nosso conhecimento com aquelas pessoas que já estão fazendo essa atividade que a gente está aí batalhando para iniciar ou está começando ou começou há pouco tempo a gente tem que se espelhar nas pessoas que fazem há muito tempo e que fazem de maneira correta porque eu vejo o projeto desse homem aqui como um projeto inovador como um projeto que tudo que ele faz hoje não é pensando apenas no hoje mas sim nos dias que estão vindo pela frente quando ele prepara um lugar para fazer um curral ele já observa não o momento que ele está precisando mas os dias para frente o que ele projeta para o futuro o que ele almeja para o desenvolver do seu negócio no futuro e é isso que nós temos que fazer procurar nos apoiar e procurar buscar esse conhecimento nessas pessoas que com certeza tem muito para somar na nossa vida então vem com nós para entrar no brete ali onde a boiada é apertada e o serviço é feito aqui é a porteira do ovo a gente acabou de passar os espaços vão se diminuindo como vocês estão vendo ali é a entrada já do brete então um brete bem comprido é bom porque o pessoal que está lá na fazendo o remédio lá nunca vai ficar sem gado lá porque se tiver um cara bom ou dois aqui fazendo esse manejo aqui no ovo e enchendo esse esse brete o serviço vai ser muito rápido não é verdade? então está aí aqui a entrada tem mais uma porteirinha aqui uma aqui e outra lá já dá para prender aqui também dá para a gente ver e também tem uma porteira aqui se quiser tirar um bicho por aqui já sai também aqui então veja só como é importante ou se abrir essa porteira o gado vai entrar aqui e sai aqui não precisa nem entrar lá para o brete então são detalhes aí pessoal esse aqui me chamou a atenção o gado vai entrar aqui no brete então ele vai ter duas porteiras aqui contendo o gado para não entrar e aí se ele quiser voltar esse gado aqui é porque está amarrado eu não vou desamarrar mas se ele quiser voltar o gado para esse esse vão aqui do curral ele abre essa porteira e o gado vai entrar aqui e já vai entrar tudo para esse esse lugar aí então bora indo aqui fechar a porteira deixar do jeito que nós encontramos vamos lá indo o gado entra aqui todo no concreto percebe-se é bom porque casco de boi não alisa cava buraco mesmo então ele fez muito bem feito aqui no concreto aqui tem outra porteira de contenção por quê? porque o gado também quando ele fica aqui no brete que ele vê lá na frente o bicho pegando lá e o barulho e gado berrando e tal então ele tende a voltar para trás você tendo algumas porteiras de contenção ajuda muito né? está aqui a porteira então bora indo estamos aqui no caminho do gado menino aí aqui aberto não vai muita madeira madeira com certeza muito boa algumas estão estragando sim mas isso aqui deve ser deve ter para mais de 30 anos então chegou aqui aqui sim o bicho pega é feito de cima a baixo bem feito está vendo é onde o serviço vai ser feito no gado em relação a vacina a capar a inseminar porque tem o tronco ali na frente enfim dá para ver que é bem eficiente né? outra coisa que me chamou atenção quando eu vim aqui e isso me chamou muito a atenção é o fato da balança está ali um balanção grande ele aqui tem uma circulação de muito gado e a balança é grande não é aquelas balanças pequenas já tem aqueles troncos de contenção com balança nele também porém eu conversando com ele perguntando para ele ele me falou algumas dicas e eu vou adaptar isso no meu porque eu achei muito interessante então o gado vai para a balança vai pesar e depois voltar para o pasto abre essa porteirinha aqui olha lá o gado vem aqui ao invés de ir para o tronco direto e ir lá para frente entra aqui então você não quer utilizar a balança para o gado não estar passando dentro pisando danificando ela você faz uma alternativa coloca do lado está aqui o tronco vamos voltar de novo o gado está vindo aqui abre aquela porteirinha o gado ao invés de ir para o tronco vem aqui e entra dentro da balança e eu perguntei para ele falei senhor Hernani aí falei senhor Hernani por que ele falou Gilson porque você põe um gado na balança o gado fica batendo para lá para cá se mexe demais o pesado e isso com o tempo danifica a balança por isso que eu fiz a opção de colocar para fora porque eu só vou utilizar ela quando realmente for necessário então pesou o gado aqui a parte da balança está ali do lado de fora está a máquina essa aqui é uma balança antiga faz muito tempo que ele colocou aqui hoje já tem balança digital e tal lá na outra dele Deus livre pesa até grama então abriu a porteira o gado saiu volta para o tronco de novo ó então não é necessário passar por dentro da balança toda vez que você for pesar o gado o brete sempre vai ficar livre né agora vamos ver aqui também a questão do tronco de contenção alguns detalhes é bem antigo esse tronco tá isso eu eu tenho certeza que é mas para vocês verem o quanto os fazendeiros eles inovam né e no quanto tempo atrás ele não colocou isso daqui e algumas pessoas com certeza nem sabiam do que se tratava um tronco de contenção e ele já estava utilizando né pronto pessoal aí está o tronco de contenção né dá pra ver que é um tronco bem antigo né a tinta está se acabando aí e tal algumas partes enferrujando mas dá pra ver que é de uma madeira muito boa né que a madeira está toda intacta sim aí quando eu falo que a gente tem que observar os detalhes que os fazendeiros fazem é porque eles estão à frente da gente e muito às vezes a gente fica preso na ideia de que é muito caro ter um tronco de contenção desse na nossa propriedade achando que isso daqui é algo que é fora da realidade pra gente e muito pelo contrário é isso tem uma utilidade muito grande hoje com a modernidade das coisas né a gente vê a necessidade da gente ter ferramentas que vão ajudar no nosso manejo e no nosso trabalho essa parte aqui é a da frente ó é que eu estou sozinho mas fechou aqui ó ó lá ó fecha o pescoço do boi ali e aí você faz o serviço que quer na cara do boi ou da vaca ou da anovilha ou do bezerro né se for bezerra pra fazer uma brucellose é muito bom você não precisa estar agarrando com ela pra poder estar marcando a cara dela e independente do que for ser feito aqui dentro prende de verdade e segura aqui tá outra guilhotina aí ó que segura o meio do boi ou o vazio né a barriga ali ó então trava aqui atrás vem a parte do capador né tem essa janelinha aqui você fechou ela é o boi não dá coiço a vaca enfim tá travado e essas porteirinhas passam pra um lado e passa pro outro então isso daqui é muito essencial é primordial num curral talvez vocês já até tenham aí na propriedade de vocês mas vale a pena a gente mostrar porque eu mesmo não tenho e tenho interesse de colocar porque quero melhorar quero fazer inseminação no meu gado então pra isso a gente precisa de um tronco desse porque sem o tronco dá também mas é muito mais arriscado né estressa mais o gado o sistema de prender é outro então é muito eficaz uma ferramenta dessa no seu curral aqui tem a água né ali ó pra quando você fizer o trabalho aqui você lavar as mãos enfim que é muito importante e aí tá a balança totalmente fora do do brete original assim do curral né então tá aí né o curral em si não é que eu quero que vocês façam um curral igual a esse mas é que vocês vejam aí alguns detalhes né que eu tô mostrando aqui pra poder vocês adaptarem no que vocês vão fazer então às vezes a gente quer economizar não mas se eu fizer menor se eu fizer assim ou assado sei lá eu vou ter menos custo vai ficar mais barato pra mim e isso a gente fica pensando em um momento mas quando a gente vê é um pouco pra frente né aí a gente vai ver que se a gente tivesse adaptado algumas coisas com certeza a gente estaria na frente né e eu tô falando isso é por exemplo o meu mesmo aqui eu fiz um curral com pressa porque como vocês sabem eu não sei mexer com gado no pasto então fiz com pressa ligeiro e tal e deixei algumas observações nesse sentido aqui de algumas coisas que eu queria corrigir no futuro e tal e eu não levei isso em conta então tem algumas correções que eu quero fazer que isso vai me dar muito mais trabalho né talvez eu tenha que desmanchar um pedaço aumentar outro e se eu já tivesse feito pensando em um futuro próximo como hoje eu penso em fazer uma uma inseminação artificial né eu já estaria na frente mas eu dou essas recomendações pra que vocês possam aí pegar cada detalhe fazer visitas na região de vocês observar aqueles curral é anti-estresse né que são redondos os cantos todos arredondados o ovo eu tenho um problema no ovo do meu curral porque como meu curral é feito de cordoalha então o gado não quer entrar dentro do o gado mais novo né o mais velho acaba que entrando que já está acostumado mas o gado acaba que aquela bezerrada querendo ficar na cordoalha porque está aberto claro e o tronco é sempre escuro como vocês estão vendo aqui ó né olha lá pra trás como é bem mais claro então uma coisa que tem que ser feito o ovo ele tem que ser totalmente fechado e de preferência de cima abaixo pra poder o gado não ter acesso a claridade do lado de fora e a visão do lado de fora e querer e não querer entrar dentro do brete e sim ficar querendo sair pra fora né que é o lugar do habitat natural dele né meu filho então são algumas correções que eu né chamo atenção tô fazendo aqui dentro do curral por isso pra poder vocês verem o quanto a gente pode melhorar tá certo então quero mandar um abraço aqui pro Paulo que me atendeu aqui na fazenda tá um cara muito gente boa muito obrigado Paulo talvez ele não assista o vídeo mas o o abraço e o agradecimento tá aí e a cada um de vocês que assistem esses vídeos que vocês possam aproveitar ao máximo porque eu vejo o quanto se eu tivesse assistido conteúdos como esse assim que eu tento postar eu teria melhorado e estaria melhorando a cada dia a minha atividade no meu curral no meu gado no que eu faço então eu faço porque aprendo e procuro melhorar a cada dia e repasso isso daí pra você do outro lado então muito obrigado vão ficar aí agora algumas imagens tá e eu agradeço a cada um de vocês pelo empenho e pelo carinho compartilha com os amigos para nós chegar lá nos 100 mil não tem chama papai e Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal